Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um joguinho muito bom, galera, na minha opinião, que vai estar lançando entre outubro e dezembro deste ano. Ele tá sendo um jogo que tá sendo construído com uma desenvolvedora aí bacana, um jogo que me chamou muita atenção pela variedade do tipo de game que é. É um jogo de construção de carro, mas você vai ter que se adaptar conforme o que você vai ter que passar. É mais ou menos assim, ele vai funcionar em multiplayer, e você e vários amigos vão poder jogar esse game, no qual você vai ter que fazer trilhas, e cada trilha vai ter uma dificuldade específica, e nessa dificuldade você vai ter que fazer um carro do seu jeito, adaptável pra passar aquela situação. Seja ele voando, com turbo, ou com muita ferramenta. Então, se vocês gostarem desse jogo, eu tô trazendo aqui pra vocês no Conhecendo o Jogo, quanto com o gostei de vocês, que é muito importante. Vou recomeçar a minha expedição, porque eu quero mostrar pra vocês desde o começo como é que funciona. Trail Makers, ou melhor, fazedores de trilhas, fabricantes de trilhas. Vamos lá, vamos começar aqui, vamos ver como é que vai ser esse jogo maravilhoso. E assim, a gente tá aqui num lugar, que é tudo planificado aqui pra gente tá podendo fazer. Olha só, a gente já está aqui, e o final da corrida é lá, mano. Só que, tipo, você vai ver aqui, e o negócio é gigante, ele não é pequeno. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai poder pegar os nossos blocos, né? Vou pedir pra gente coletar esses blocos. A gente vai precisar de tudo aqui, ó. Tão pegando as rodas do carro, e a gente também aprendeu uma parte da engenharia ali, da Engines ali. Bom, então vamos lá, galera. Depois que a gente pegou todas as ferramentas, a gente vai ter que fazer o nosso próprio carro. A gente pode montar ele de várias formas, ou a gente pode pegar aqui um modelo de carro que eu já tinha montado, ok? Então, eu vou pegar esse modelo aqui de carro, que eu não sei dizer o que exatamente ele é, mas ele é bacaninha, ele é bacaninha. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ele ficou. Ó, ele é um carrinho normal, tá vendo? Talvez seja considerado um tipo de bug, sei lá, mano. Ó, mas é o seguinte, a gente pode estar fazendo várias coisas aqui nele, ó. Eu posso retirar a roda, eu posso estar trocando, colocando ele em outro lugar. Ele lembrou um pouco o Scrappy Machine, que eu trouxe esses dias fazendo um feed spinner, mas também vou fazer algumas outras coisas lá no Scrappy Mechanic, mas me lembrou bastante. Mas o legal dele é que eu achei que você tem que se adaptar a diversas situações de conforme você vai passando. Vamos entrar aqui no nosso carrinho. E é o seguinte, vocês estão vendo que a gente tem um motor ali na ponta dele. Quanto mais o motor ele tiver, mais velocidade a gente tem. Aqui no canto esquerdo a gente tem um S, que são os pontos que a gente tem. Quanto mais pontos eu tiver, mais coisas diferenciadas eu posso estar colocando. Por exemplo, se eu quiser colocar um outro motor, eu tenho que ter 15 pontos ali, mano. Eu não sei exatamente o nome desses pontos. Aqui tem também os blocos que a gente pode estar aumentando o tamanho do carro, se caso eu quiser. Ó, vocês podem ver aqui que eu vou aumentando o tamanho. Só que conforme o tamanho vai diminuindo a velocidade, entre outras coisas. Vamos lá, vamos lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que vai funcionar. E vamos explorar aqui o mundo. A gente pegou nosso carrinho e vamos dar um rolê. A gente vai fazer as trilhas iniciais. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha, começou a corrida. Ok, checkpoint. A gente tem que andar ali, ó, de distância, a gente tem que andar 3.400 metros. Eu ainda não sei se tem outras fases, mas eu acredito que não. E é muito tranquilo logo no começo. Eu vou colocar um motor a mais pra vocês verem a velocidade que dá pra pegar com esse carrinho, galera. Ó, até o momento ele só tá andando a 50 por hora. Olha só, vamos pegar aqui alguns itens, ó, já pegamos. Beleza, então bora mudar agora nele. Vamos pegar aqui um motor e a gente vai colocar um outro motor, pessoal. Pera aí, deixa eu girar aqui. Vamos colocar um outro motor aqui atrás. Fechou, mano. Vamos testar ele agora. Vocês tão vendo que tem um motor atrás, né? Olha só, galera. Tá melhorando. Opa, opa. Nossa, essa área é muito deslizante. Se a gente bater muito forte numa pedra, se a gente danificar o carro, você aperta R que ele para e recupera. Ah, galera, esse aqui é um checkpoint. Se caso eu morrer, eu volto aqui. Vamos meter o pé daqui porque a gente tem que olhar. Ó, teleport station não está ativado. Beleza. Vamos coletando aqui mais itens. E vamos lá, galera. Eu vou ter que colocar um outro motor nele. Vai ter que ter três motores. Mano, ele vai ficar muito rápido. E quando eu digo muito rápido, é muito rápido mesmo. E acaba ficando até bem difícil da gente conseguir... Olha aí, mano. Caraca, esse terreno aqui é diferente. Vai capotar, não. Ah, que da hora. Tá, deixa eu dar um R aqui. O R ele faz com que repara, né? O carro e também ele restaura o carro para ele não ficar capotado, né? Vamos procurar por mais peças aqui no mapa. Vamos capotando assim mesmo. Deixa eu parar aqui porque eu não posso cair na água. Se eu cair na água, eu morro de vez, né? Na água tem piranhas, galera. E aí ela mata você. Então, tome cuidado para o seu carro não cair lá. Beleza. Vamos tentar subir aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Já tem força? Tem. Tem força? Ok. Vamos coletar muitos partes aqui. Opa, certinho. Vamos conseguir fazer mais um. Então, bora no F aqui e vamos colocar mais um motor, galera. Vamos ver a potência que o nosso carrinho vai pegar. E depois a gente vai mudando o design dele também para ele não ficar tão fraco. Mano, eu não quero que você fique aqui. Eu quero que você fique aqui, ó. Beleza. Certinho onde eu queria. Dois motores ali do lado de trás. Vamos testar ele para ver como é que ele vai ficar agora, galera. Calma, calma. Vai capotar. Tem que tomar cuidado porque depende da queda ele explode. Meu Deus, será que a gente sobe isso aqui? Está quase assim por hora. Vai, 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 vai. Boa, garotão. Uou. Conseguimos ainda. Pegamos 15 aqui de DNA. E agora vamos descer um pouquinho mais devagar que isso aqui é tipo uma queda mesmo para a gente não capotar. Calma, calma, calma. Uou, galera. Que maneiro. Beleza. Vamos subir agora lá naquele próximo morro para a gente pegar mais pontos, tá? A gente tem que subir em vários morros aí para ir pegando os pontos. Vamos lá. Vamos lá. 100 por hora. Pega 100. Pega 100. Pega 100. Vai, 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 vai. Não, não, não. Vou capotar. Vai explodir. Nossa, galera. Deixa eu dar uma reparada nele aqui. Aê. Para não dar aquela explodida, né, mano? Eu estou achando que eu vou ter que colocar mais um motor, galera. É só que vocês não têm noção o quanto ele vai ficar rápido. Vamos dar uma distância e colocar um outro motor nele. Bom, eu tenho 32 pontos, então eu vou colocar aqui um... Eu vou colocar quatro, só que eu vou dar uma... Eu vou girar ele de lado, né? Aí a gente vai encaixar aqui atrás. Apesar que ele vai ficar meio pesado, mas vai ficar bacana. Vamos instalar ele aqui embaixo. Olha, apesar que para não ficar relando no chão, a gente pode instalar uma segunda camada de motores aqui. Uou, vai ficar muito épico, mano. Tá bom? Olha só, galera. Altos motorzão. Cara, o negócio está ficando louco, hein? E quase dá para colocar mais um. Daria para colocar mais uma roda. Eu nunca tentei, galera, fazer um carro de seis rodas. Vamos tentar para a gente ver como é que fica? Eu não tenho nem ideia de como é que deve ficar um carrinho com seis rodas aqui. Eu acho que essa roda aqui não vai encaixar aqui porque ela está muito perto, né? Caramba, galera. Olha que maneiro, mano. Nossa, se isso aqui der certo, tá? São dois... Faltou um ponto. Vamos ver se eu consigo mais um ponto. Eu vou retirar essa roda. Depois a gente coloca. Depois que a gente tiver mais pontos, eu quero tentar fazer um de seis rodas. Eu nunca fiz, tá, galera? Eu fiz uns bem pequenininhos e nem manjei muito das coisas. Mas vamos lá. Vamos tentar subir agora naquele próximo... Nossa, ele está empinando para trás, mano. Cara, calma, calma, calma. Cara, ele está muito rápido, velho. Pera, 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 pera. Vamos recuperar. Acelera, meu bichinho. Vai. Vamos pegar 120. Uou, calma, calma. Ele está empinando demais. Ele não... Ah, o motor é muito pesado, pessoal. É, galera, não vai dar, não, cara. Pera, pera. Não sei que eu consiga jogar ele aqui de lado. Vamos ver. Vamos lá, galera. É agora. Tem que ser. Vai. O motorista, vai. Pega 100 por hora. Pega 100 por hora. Vai, roupa estreca. Uou, uou, uou. Nós conseguimos, nós conseguimos. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Eu vou pedir para reparar ele. Ok, né? Foi de um jeito bem errado, mas a gente subiu. Subiu e pegou. Agora eu vou retirar esse aqui porque está muito pesado, pessoal. A gente não está dando conta. Eu vou ter que remover esse aqui. Não está dando certo, não. Esse aqui eu também vou remover. Depois eu coloco qualquer coisa. Vamos com ele assim. E agora o nosso objetivo é subir aquela montanha. Galera, o que eu fiz é o seguinte. Eu coloquei um motor na frente e coloquei outro atrás. Porque na frente está ficando muito leve e aí está fazendo aquela parada de estar empinando, né? Então eu coloquei um no meio, né? E aí agora ele não tem mais essa estabilidade. E agora o bichinho vai pegar potência, galera. Calma, calma, calma. Vai explodir. Nossa, que sorte que eu tive que ele não explodiu. Sério mesmo. Vai, vamos tentar subir lá agora. Vai, quatro motores, mano. Tem que subir. Bora, meu queridão. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Boa, conseguimos, conseguimos. Olha, meio capotando, mas a gente chegou, galera. Agora tem um checkpoint aqui, né? Ok. Checkpoint ativado, então a gente chegou até aqui. Agora vai ter uma descida muito louca aqui, mano. Vamos embora. Uou. Nossa, galera, está muito rápido. 130 por hora. E aqui é o nosso objetivo. Opa, calma, calma. Nossa, mano. Caramba. Estragou o carrinho. O problema é que ele vai defeituando até explodir, viu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que eu vou ter que remover esse motor. Espera aí, não vamos remover, não. Porque a gente vai ter que rampar esse lugar ali, ó, galera. As trilhas estão ficando mais doidas. Olha só, galera, encontrei um grid block. Olha só, ele custa um só. Bom, eu não sei exatamente para que serve isso, mas eu sei que tem alguns detalhes que ajudam na performance do carro, na curva. Mas paradas assim existem, tá? Vamos lá para a gente poder rampar aquela ponte lá. E depois que eu... Oh, galera, vocês viram a explosão, mano. Bom, pessoal, depois de ter detonado e voltado desde o começo, eu consegui chegar até aqui de novo. Estou pegando aqui os bloquinhos e a gente já vai rampar. Então vamos ver se com isso aqui a gente vai conseguir rampar. Acredito que sim, não é muito longe. Vamos lá, vamos lá. Uou, vamos ver. Boa, conseguimos. Vocês podem ver que eu capotei, mas conseguimos chegar do outro lado. Esse é o objetivo, tá? E se caso eu não conseguisse, eu teria que fazer uma adaptação, né? Fazer uma melhoria ou alguma coisa assim para tentar melhorar aí o nosso carro para poder fazer com que ele rampasse aquele lugar, tá, pessoal? Então vamos ver o que a gente vai ter para cá. Deixa eu ver. Daqui eu acho que não tem exatamente nada. E eu não estou afim de moer, né? Para começar do zero. Então a gente vai ter uma rampa aqui. E acho que é só. Então a gente tem outra rampa. Vamos ter que pegar velocidade. Vamos ter que vir lá de trás. E vamos tentar rampar aqui também. Bom, depois que a gente rampar e a gente estiver em uma área mais tranquila, eu vou tentar colocar duas rodas a mais. Não é uma queda muito longa. E aqui a gente vai encontrar novos itens. Achamos suspensão para o nosso carro. Uou, uou. Vamos colocar suspensão nas rodas. Isso é bem maneiro. Bom, vamos fazer um teste com as novas placas de suspensão. Vamos ver só como é que ele fica, galera. Tá, essa aqui seria a suspensão do carro. Parece que ela está muito zoada. Talvez eu tenha que adicionar, tipo, aqui perto do motor. Olha só. Eu vou ter que ativar perto do motor para não deixar o carro tão flutuante. Ou talvez o carro flutuando seja bom. Vamos ver. Ok, adicionei. E agora eu vou colocar o negócio aqui na pontinha só para dar um efeito aí de um carro muito louco. Dá para colocar vários, ó. Dá para colocar até aqui na frente, ó. Como se fosse aí um negócio para batida. Sei lá, um amortecedor de impacto. Eu não sei. Então aqui, ó. Na pontinha eu adicionei esse engine aqui que precisava. E agora vamos ver se eu consigo virar o carro. Ah, agora funciona. Ficou meio bugadão, mano. Mas vamos dar uma olhada como é que vai ficar isso aqui. Olha, talvez eu tenha que colocar na parte de trás também, né? Minha parte da frente está muito louca. Calma, calma, calma. Nossa, mano. Ficou muito zoado. Caramba. Eu acho que o amortecedor seria na parte de trás mesmo, viu, galera? Seguinte, eu coloquei. Só que eu meio que deixei da mesma altura que o outro, né? Eu não sei se vai precisar ser mais alto. Mas eu deixei na mesma altura que o outro. Vamos ver se vai funcionar. Se vai ficar melhor ou pior. Olha, com a suspensãozinha atrás, parece que ele está melhorzinho. É, está melhor, está melhor. Eu voltei um pouquinho aqui atrás. Vamos rampar, então. Bom, galera, eu desisti da suspensão. Desisti porque, mano, não dá para usar a suspensão no meu carro. Ele fica muito bugado. Eu tentei colocar na roda de trás e não deu. Eu tentei. Então, por enquanto, eu não vou usar a suspensão. Vamos dar mais um rolezinho aqui para a gente ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa nova para vocês. E, além das trilhas aqui, o mapa é muito doido. O problema é que se eu for colocar duas rodas, galera, as rodas vão ficar grudadas no carro, está vendo? E aí ele não vai nem atingir a distância do chão. Porque, na real, vai. Só que ela vai ficar mais zoada. Talvez vire um problema para o carro. Eu quero fazer um teste, vai. Vai ser bem aqui mesmo. Uou, olha que maneiro. Ah, só que ele ficou muito lerdo. Pera. Galera, olha esse carro, mano. Pega a potência. Pega a potência. Agora eu sei que isso é pesado, mas você aguenta. 90, 100. Vamos lá, vamos embora. Uou. Nossa, 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 nossa. Calma, calma, calma. O cara só quebrou as rodas, mas eu consegui chegar do outro lado. Pera. Vamos ver se eu consigo sair aqui. Nossa, mano. Calma. Preciso sair daqui, velho. Vai, patrola tudo. Patrola, patrola. Nossa, galera. Ele virou um destruidor. É por isso que eu estou falando para vocês. Se esse jogo aqui, quando ele lançar, der para jogar para o multiplayer certinho, mano, você vai poder chamar-se um Jet Engines. Engines? É sério? Achamos... É isso mesmo que a gente encontrou? Um Jetpack? Tá, galera. Já entendi. Para funcionar o Jetpack, eu preciso colocar alguma coisa para ele encaixar. Ele vai ficar em cima de um bloco. Então a gente vai colocar quatro blocos aqui atrás e a gente vai encaixar eles... Hum, não vai dar. Pera, e se eu encaixar ele aqui em cima? Oh, mano. Mano do céu. Não, galera. Esse aqui... Mano, esse aqui vai dar muito louco. Vai ficar muito louco. Galera, se eu conseguir usar esse Jetpack, vai ser muito mitológico. Eu não sei se é barra de espaço que eu utilizo o Jetpack, mas eu vou ter que fazer esse teste, galera. Só que atrás está muito pesado. Vamos tentar rampar com tudo aquilo ali com o Jetpack. Vai, vambora. Vai, Jetpack. Ativar agora. Não, 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 não. Eu vou cair na água. Eu morri. Droga. Galera, a gente voltou aqui atrás, só que é o seguinte, mano. O nosso carro está muito pesado. Eu não estou conseguindo utilizar o Jetpack. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai remover essas paradas aqui extras que eu acabei colocando, né? As duas rotas. Vamos deixar só o carro como ele estava com o Jetpack incluso, beleza? Então, vamos remover isso aqui. Estou gostando muito da ideia do carrinho, certo? Espera aí. Para remover isso aqui. Aí, beleza. Ficou legal, ficou legal. Vamos ver se assim o Jetpack tem uma eficácia melhor. Só que ele está muito pesado. Eu preciso de alguma coisa na frente dele para ver se ajuda. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue pular isso aqui. Vai. É agora. No 3. No 2. Não vai, Jetpack. Uou! Nossa, não deu, galera. Que droga, mano. Galera, eu quero fazer uma tentativa. Eu vou fazer um Jetpack na frente e dois atrás. Pela lógica, um Jetpack é defumar a cara do nosso maluquinho, né? Só que eu tenho certeza que nesse jogo não vai acontecer isso. Então, 3 Jetpacks. Eu coloquei o Jetpack um pouquinho mais para trás para ver se dá mais impulso. E a gente consegue atravessar aquele lugar ali. Vamos embora. Vai. Vamos embora. Vamos embora. Jetpack ativado. Vamos lá. Uou! Uou! Nossa, eu quase consegui, mano. Mano, a gente tem que conseguir. Agora vai. Eu tenho certeza que vai. Eu tenho uma derrapada. O problema foi uma derrapada. Sem derrapada. Vai. Uou! 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 Nossa, eu consegui chegar. Eu consegui, mano. Eu só não consegui estabilizar o carro. Se eu conseguir, mano, vai ser pra cá com o Jetpack. Eu quero ver se eu vou conseguir alcançar aquele lugar lá. Vai. Vamos pegar um pouco mais de distância. Vamos começar a pegar a velocidade. E agora a gente vai começar a usar o Jetpack. Vai, 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 vai. Uou! Deu mortal. Chegou, 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 chegou. Chegou? Chegou, mano. Chegamos, chegamos. Nós somos o melhor, cara. Olha só esse Jetpack na frente, galera. Ficou muito louco e muito fugado ao mesmo tempo. Só que, mano, a gente chegou aqui. Eu tenho certeza que merece o like de vocês. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Trail Makers, o jogo que vai lançar aí pro final do ano. Mas o jogo que já tá incrível. Se eu conseguir aí trazer em multiplayer, vou trazer. E agora a gente abriu luzes. Por quê? Porque tem uma parte do mapa que ela é escura. Então você acaba enfrentando aí a escuridão também. Se vocês gostaram do game, não não esqueça de deixar um comentário. Talvez eu traga mais vídeos aqui mostrando como é que vai ficando. Se você ainda for inscrito, se inscreve e ative o sininho. Se você quiser ter um contato mais direto comigo, Twitter e Facebook na descrição. Valeu, falou, aquele abração. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau, tchau.